A receitinha de hoje vai ser um delicioso frango assado com batatas Primeiramente a gente vai temperar esse frango A gente vai estar colocando aqui um limão tahiti grande Vai estar temperando ele O meu frango já está limpinho Já limpei ele, está totalmente limpo Aqui nós temos alho socado com sal Já tem sal Lemon pepper, aquele maravilhoso temperinho que eu fiz no vídeo anterior Cebola desidratada Chimichui E pimenta do reino E eu vou estar colocando esse frango aqui dentro desse saquinho Aqui pessoal, já consegui colocar o frango aqui dentro Agora nós vamos fechar aqui Agora é noite aqui, né? E a gente vai colocar esse frango na geladeira até amanhã na hora de colocar no frango De vez em quando você vem aqui Dá uma virada nele Vou deixar aqui nessa barrilha Vou deixar aqui nessa barrilha Eu já vou colocar no frango na geladeira Vou colocar no frango na geladeira Vou pegar aqui o azeite O tempero do frango na geladeira O tempero do frango já vai pegar nela Batata aqui na geladeira Batata aqui é a gosto Aqui em casa a gente gosta muito de batata Prontinho Agora eu vou colocar o papel Papel alumínio em volta Então pessoal, esse foi o resultado do nosso frango assado Ficou muito bonito e com certeza saboroso E eu não vou tirar daqui não Vou deixar aqui nessa forma mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixe um joinha Se inscreve no canal Essas receitinhas são todas feitas com muito carinho para vocês Deus abençoe a todos